Foi uma tarde histórica no Flamengo. Pela estimativa da polícia, 20 mil rubro-negros se juntaram no gramado da Gávea. Era como a comemoração de um título. E a torcida foi ao delírio quando o troféu foi apresentado. Eu imaginei muitas maneiras de voltar para o Brasil, mas nenhuma dessas chegava nem perto de tudo isso que eu recebi aqui hoje. Então, é um dia inesquecível na minha vida. Pouco mais de 12 horas depois da chegada de Ronaldinho, foi a vez de apresentar Thiago Neves. O novo camisa 7 tem 25 anos e estava no futebol árabe. Confira agora os melhores momentos da entrevista. Eu estou nervoso ainda. Eu não tinha sentido isso. Quando eu cheguei no Flamengo, agora de manhã, eu já fiquei arrepiado ontem vendo o Ronaldinho pela televisão. Me arrepiou inteiro. Então, é diferente vestir a cabeça do Flamengo. É uma sensação espetacular. Então, como eu falei, estou em estado de choque, mas daqui a pouco passa. Ronaldinho Gaúcho. Todos os jogadores têm que brilhar. O Ronaldinho não vai brilhar sozinho. Então, ele vai precisar de mim, ele vai precisar do Léo Moura, ele vai precisar do Felipe, ele vai precisar de todo mundo. Então, acho que todos se ajudarem dentro de campo, acho que todo mundo vai brilhar, todo mundo vai ser campeão. Tiago, antes mesmo de você chegar, a torcida do Flamengo falava o seguinte. Para vestir a camisa do Flamengo tem que pedir desculpas. Porque eles não esquecem aquela dança do Crel no Fla-Flu quando o bota de carro pelo Fluminense. E aí, precisa ou não? Não, eu primeiro vou explicar a situação. No momento, eu estava comemorando, não foi uma provocação. Mas está feito. Peço desculpas a todos os torcedores. Vou continuar comemorando, vou fazer as minhas comemorações como sempre fiz. Condição física. Eu estou bem fisicamente. Eu não parei, eu joguei meu último jogo. Foi 23 de dezembro. Então, eu voltei ao Brasil já sabendo que tinha alguma coisa rolando. Não fiquei parado. E estou bem fisicamente. Agora, quem vai avaliar se vai ser o Melo, ele que vai decidir lá em Londrina. Se eu vou estrear na primeira partida, eu espero mais um pouco.